A gente tem dúvida sobre como fazer a limpeza do ouvido do coelhinho, se deve ser feita, com que frequência, com que produtos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que coelho é um bichinho extremamente sensível à maioria dos produtos e a medicamentos. Então nunca se deve passar nada sem a indicação de um veterinário. Alguns coelhinhos têm as orelhas caídas, isso é característico de algumas raças. E você só deve se preocupar se o seu coelhinho sempre teve as orelhinhas em pé e por algum motivo elas passaram a ficar caídas e ele já é adulto. Aí sim também é mais um motivo para procurar um veterinário, isso pode ser sinal de um problema. Muita gente se preocupa em fazer a limpeza do ouvido. Se você olhar bem, o ouvido de um coelhinho saudável é totalmente limpinho. Você não vê secreção, não vê nenhum tipo de ferimento, a orelhinha está sempre limpinha. Nesses casos não se deve fazer a limpeza. Muita gente fala em fazer a limpeza semanal, a cada 10 dias, a cada 15, duas vezes por semana. Não se deve ficar mexendo na orelha do coelho se ele não tem nenhum motivo para isso. Fazer essas limpezas com óleo mineral, com óleo Johnson, com produtos mesmo de limpeza de ouvido, podem causar mais problema do que ajudar o coelho. Quando você faz muita limpeza, você tira a proteção natural do ouvido deles. E não é normal o coelho ter nenhum tipo de secreção. Se quando você verificar o ouvido dele, perceber uma casquinha, ferimento, crosta, de qualquer cor que seja, é hora de procurar um veterinário. Isso é um problema de saúde e não um motivo para limpeza. Então, o ouvido do coelho nunca é sujo. Nunca existe a necessidade de limpar. A não ser aqueles coelhinhos que têm o costume de ficar soltos e se enterrarem, fazerem buracos. E aí eles ficam com a orelhinha suja e às vezes eles não conseguem limpar a parte externa. Eles abaixam a orelha e limpam com as patinhas, mas eles não conseguem muitas vezes limpar a parte externa. Aí sim, você pode pegar um algodão úmido, apertar bem, deixar ele sem água escorrendo, sem nada que possa escorrer para dentro do ouvido e passar nessa região. Só para tirar aquele excesso de terra, de sujeira. Só isso. Dentro do ouvido, nunca se deve mexer. Então, o cuidado é esse. Não se deve fazer limpeza de ouvido em coelho. A não ser que o seu coelho tenha um probleminha de saúde, alguma coisa, o veterinário tenha indicado a aplicação de um remédio, aplicação de um produto de limpeza ou como fazer a limpeza. Isso só quando o veterinário realmente pedir e explicar como deve ser feito. Então, muito cuidado. O excesso de tratamento, o excesso de cuidados e até de limpeza, muitas vezes faz mais mal do que bem para o coelhinho. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado.